Bom dia, gente. Vamos aqui tomar o nosso cafezinho, porque eu não dormi nada, mas daqui a pouco eu explico pra vocês. Então, vou contar aqui pra vocês as novidades de hoje e por que que eu tô gravando esse vídeo, né? Quer mais um vlogzinho? Eu acredito que vai ser um vlog, talvez, rápido, mas hoje é um dia muito importante pra mim e acredito que seria pra todo mundo e que vai ser pra todo mundo quando chegar a hora, né? Hoje é o dia da vacinação do corona... da campanha do coronavírus. Eu acho que todo mundo esperou por esse momento e hoje é o dia para os profissionais de saúde e os estagiários da saúde, né? E eu sou da área da nutrição. E aí eu tô muito, muito feliz. Eu acho que eu esperei tanto, tanto por esse momento, tanto que quando eu recebi a notícia eu saí pulando, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu mal dormi de tanta ansiedade pra saber se realmente ia dar certo, se o pessoal ia ser vacinado. Mas tá dando certo. O pessoal tá sendo vacinado, sim. E aí eu não dormi direito. Eu tinha marcado pra acordar umas 8h40. Eu acho que eu dormi duas, três horas da manhã. Eu acordei às 6h, aí eu ficava toda hora acordando às 6h, aí depois acordava às 7h, acordava às 8h. Ai, mas tô aqui. Vou me arrumar pra sair. A vacina que eu vou tomar é a AstraZeneca. E eu vi muita gente, muita, muita gente comentando que sente muito mal e eu espero que eu não passe mal na hora, né? Porque eu vou de moto. Então, assim, eu acredito que eu não vou escapar disso, mas eu tô com a de pirona preparada, minha cama preparada pra eu ficar deitadinha. Não importa de ficar queimando em febre, o que importa é eu estar vacinada. E eu torço pra todo mundo do Brasil ser vacinado, todo mundo do mundo ser vacinado logo e ter essa mesma sensação de felicidade, de... Ai, eu não sei explicar, gente. Eu tô tão ansiosa, não dormi nada, tô com sono, acabei de tomar café. Vou esperar minha mãe porque eu vou levar ela pra ver se ela tira uma fotinha minha, porque é um momento tão importante que a gente registra, né? Pra deixar guardadinha ali no coração. Ai, meu Deus do céu. Aí eu mostro as fotos aí no final, porque eu não vou filmar, né? Porque não dá pra filmar e tirar a foto ao mesmo tempo. Então, aí eu mostro aí no final pra vocês. Vou começar a me arrumar aqui, assim, né? Arrumar. Só vou passar uma hidratante no rosto e dar uma decoradinha aqui no rosto, gente. No rosto não, nos olhos, porque é a única parte que fica visível. Pra todo mundo, então... Meu Deus do céu, eu uso esse hidratante aqui, não sei se dá pra ver, com a caquinha. Da Jiquitim. Ele é hidratação e ele tem proteção solar também. Né? Eu gosto muito dele. O que eu gosto de fazer é a sobrancelha. Eu vou só dar uma contornada, porque ela tá bem, bem triste. E vou dar uma escondidinha nas olheiras e realçar o olhar. Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês os documentos que eu estou levando, tá? Primeiro, todo mundo tem que levar a identidade. Cartão do SUS, né? Aí eu tô levando a identidade, tô levando a carteira de motorista também, que já serve como identidade. Porque eu vou pilotando, né? E tô levando o meu cartão de vacina. Só que o meu cartão de vacina, graças a Deus, está bem completinho. Principalmente porque eu tive que tomar todas as vacinas novamente, porque eu tinha perdido... Eu não, minha mãe perdeu o cartão de vacina. Aquele que a gente tem desde criancinha. Ela perdeu, então, como eu tava fazendo estágio, tem que tomar todas as vacinas. Aí eu tomei todas. Passei mal até em uma, gente, vou contar. Eu acho que foi a de tétano. Eu sei que a enfermeira falou assim, ah, é uma vacina um pouco mais forte, talvez você sinta alguma coisa. E eu sempre vou de moto. Quando eu fui subindo, graças a Deus, foi que eu passei mal antes, né? Imagina se eu já estivesse lá pilotando. Só sei que eu tava indo subir, tive um apagão. E aí eu só lembro que eu já tava dentro do posto de saúde, o pessoal querendo medir minha pressão. Eu falei, calma, gente, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Mas é isso que eu vou levar. E como estagiária, você tem que levar os comprovantes, mostrando que você tá estudando, que você tá estagiando, né? Então, como que minha faculdade não mandou a declaração a tempo, até o momento elas não mandaram, falaram que ia mandar, que ia mandar e-mail e tal, e não mandou. Então eu tô levando o comprovante de matrícula, que aí aqui, ó, consta as disciplinas que eu estou matriculada. Então só tem os estágios mesmo. O histórico escolar, que aqui consta os anos das disciplinas que eu cursei, se eu fui aprovado, se eu não fui. E aqui mostra que só falta só realmente os estágios pra terminar o curso. E um atestado, mostrando que eu realmente estou matriculada na... Na instituição. Meu horário é 10h50, mas eu vou antes, porque eu não sei o local. É isso. E aí no final eu mostro pra vocês a fotinha, eu mostro e conto pra vocês se eu tive alguma reação. Mas eu acho que isso eu vou contar amanhã, né? Aí vamos... Gente, eu acabei de chegar de lá. Acabei não, né? Porque eu vim pra cá, fiquei emocionada, contei pra todo mundo, tirei foto, mandei pra todo mundo. Mas eu consegui ser vacinada, tô tão feliz, tão feliz. Tem aqui o cartãozinho, mostrando. Aqui, ó. Ai, depois eu vou colocar a foto aí que eu tirei. Ai, muito feliz, muito grata, muito agradecida por Deus por ter dado certo. E eu espero que todo mundo consiga também logo, logo. Então, gente, eu voltei aqui pra poder encerrar esse vídeo, trazendo as últimas considerações, se eu tive ou não, algum sintoma depois que eu tomei a vacina. Até porque muita gente, né, tava tendo... Relações de febre, de dor de cabeça. Enfim, tá? Ah, não liga que eu tô descabelada, não, porque eu acabei de chegar da rua, acabei de chegar da academia e resolvi gravar aqui rapidinho pra vocês. Então, eu tomei a vacina na quinta-feira. E aí eu senti uma leve ardência no braço, senti uma leve dor. Só que o estranho é que eu senti dor no outro braço, né? Nesse braço aqui, sendo que eu vacinei nesse. Mas foi uma leve dorzinha, nada assim demais. Tive um pouco de dor de cabeça. Era uma dor diferente do que eu tô acostumada a sentir. Então, eu realmente não sei se é atribuído a vacina, porque eu já sinto dor normalmente, assim, basicamente todo dia. Então, meu adipirona e passou. Foi bem tranquilinho. E aí, depois eu senti um pouco de frio na mão, nas duas mãos e nos pés. Aí eu até achei que eu ia ter o mesmo sintoma que o meu namorado teve. A mesma reação, né? Porque ele teve calafrios, então ele começava a sentir frio, absurdo. De tremer, assim, de ficar batendo os dentes. Sendo que lá tava calor. Então, eu achei que eu ia ter o mesmo sintoma, só que não. Foi uma coisa muito rápida e passou também. E aí, depois, mais ou menos, assim, umas nove horas, eu comecei a sentir a minha cabeça pesar e o meu estômago também ficar bem pesado, né? Tava dando um desconforto ali, mas nada que fosse assim, meu Deus do céu, nossa, que desconforto tamanho. Só que, quando deu umas onze e meia, eu resolvi dormir. Eu falei assim, ah, melhor eu tentar dormir pra esse sintoma não piorar, né? E aí, quando eu, acho que eu consegui dormir mesmo umas meia noite e pouquinho. Quando deu duas horas, eu, sei lá, né? O que que deu, eu levantei, eu acordei. Porque eu tava sentindo muito, muito, muito mal mesmo. Meu estômago, assim, ficava revirando. Sabe quando alguém bebe muito, muito, muito mesmo, aí o estômago começa a revirar, querendo tirar o álcool pra fora. Então, assim, tava aquela mesma sensação. Tava horrível, eu ficava revirando na cama pra lá e pra cá. Até que eu não aguentei e levantei. Só que, tipo assim, eu fui jantar umas quase sete horas. Então, duas e pouco, não tinha mais nada na minha barriga. Então, eu fiquei lá fazendo ânsia de vômito por uns 30 minutos, eu acho. Ou um pouquinho menos, uns 20. Mas só saía água mesmo, né? Saliva, enfim. Porque não tinha mais nada no meu estômago. Mas é uma sensação horrível, porque dá aquele gosto forte na garganta aqui. É muito ruim. Mas depois que aconteceu isso, deu uma melhorada no meu estômago. Eu senti uma melhora, voltei e conseguia dormir, né? Antes de tentar dormir, eu senti o meu corpo um pouco paralisado, como se estivesse sentindo muito frio. E o engraçado é que antes, quando eu comecei a sentir a minha cabeça pesando, eu comecei a sentir meu corpo queimando, muito calor, muito calor. Mas era coisa, assim, temporária, sabe? Eu sentia e depois de uns minutos passava. E aí, quando eu fui dormir, depois de eu ter ido vomitar e tal, eu senti muito frio. Então, eu senti meu corpo dar uma paralisada, mas depois ficou tranquilo e dormindo. Na sexta-feira, eu achei que eu ia acordar muito bem. Até porque os sintomas das pessoas, normalmente, só acontecem de noite. No outro dia, já acordam muito melhor. Só que o meu estômago ainda estava ruim, então eu nem levantei da cama. Falei, nem vou para a academia, nem nada. Estava indo ruim, deu queimação no estômago, ele ficava revirando. Eu tinha tomado de pirona, eu tomei alguns remédios. A minha mãe fala remédio do mato, né? Eu não lembro o nome dos remédios que ela fez para mim. Eu comecei a tomar para ver se melhorava, mas não melhorava. Então, eu ficava deitada o tempo todo, eu só levantava e ficava uns 30 minutos, assim, sentada quando eu estava comendo alguma coisa. E eu comi normalmente. Mas o meu estômago estava muito ruim, dava queimação, ficava revirando antes de vômito, sabe? Aí, hoje, eu acordei bem melhor, bem melhor mesmo. Eu senti um pouquinho de desconforto. Eu fui até para a academia, malhei lá. Eu também senti um pouco de desconforto, mas nada, assim, que me atrapalhasse, sabe? Então, foi bem mais tranquilo. Mas eu sentirei isso de novo quantas vezes fosse preciso para ter a vacina no meu bracinho. Então, assim, estou feliz, estou muito grata. Lógico que é muito ruim sentir certas coisas, ter esses desconfortos. Mas eu estou feliz. E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se vocês já foram vacinados. Ou se vocês estão ansiosos para tomar essa vacina. Se alguém já tomou a mesma AstraZeneca, teve algum parente, me conta quais foram os sintomas que eles sentiram. E é isso. Eu espero que todo mundo consiga essa vacina o mais rápido possível. Para a gente poder sair desse caos que está o Brasil principalmente e o mundo também, né? Mas o Brasil principalmente. Então, é isso. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Deixar aquele like aí para ajudar. E me siga lá no Instagram porque eu posto muitas dicas legais. E você consegue me acompanhar, né? Ao vivo. Então, é isso. Beijinho para vocês. A ver. E aí Legenda por Sônia Ruberti